Assim, a primeira é do Roberto Carlos. Eu chego lá em São João de Araras, o dono da usina, que era um riquíssimo, riquíssimo. Ele põe uma garrafa de uísque aqui. Eu gosto de uísque. Mas não aguento. Aí ele enche o copo dele e enche o meu. O Sr. Brunoro, me chamou de Sr. Brunoro, que nem você. Eu nem falei para ele que ia processar. Estou negociando. E ele pagava, pô. Ele pagava, pô. O processinho dele ia ser bom. Eu falei assim, ele falou, quero dizer para o senhor o seguinte, eu sou palmeirense. Ele falou, sou palmeirense. Mas aqui é negócio do meu união. Já me deu, mano, o meu. Não vem, não, né? Eu falei, que bom que o senhor é palmeirense, né? Porque ele não pode sair para outro time, né, pô? Já ganhou. E mandou bala. Virou o copo dele. E o seu cheio ainda. Ah, meu, esse cara vai querer me dar um pouco. Eu já vi que o cara bebe bem. Aí ele encheu dele, completou o meu e vamos ali. Cifra daqui, cifra dali. Esvaziou a garrafa. Falei, puta que pariu. Esse cara quer me dar um fogo, meu. E ali os dois diretores de futebol dele ali do lado e olhando para os caras, né, meu. Falei, cacete, meu. Aí chegamos no valor. As garrafas já estavam meia da outra. Caraca. Chegamos no valor, meu. Quando fecho, dá a mão aqui, senhor. 700 mil dólares. Ele, pum, cai. Desmonte. Cai, cacete. Eu falei, vocês ouviram, né? Vocês ouviram, né? Fechou, né? Os caras não. Tudo bem, mano? Assina esse porra aí. Eu botou a mão aqui. Tipo o Chico Xavier. Cara, levaram ele carregado, cara. Levaram ele carregado. Nunca mais viu o homem. Nunca mais teve contato com ele? Dizem que foi na semana seguinte foi a missa de sétimo dia dele, falaram. Não foi, mas foi bem. Cara, foi assim, cara. Que sensacional.